...de pessoas, mas uma boa parte dela pode chegar pra quase a cidade toda, através das informações de vocês. Eu sei também que a grande maioria daqui leva tudo gravado, tudo fotografado, mas quem decide o título e a pauta, infelizmente, não são os pequenos, são os maiores. Razão porque a gente fala, 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 mas aquele que não está aqui é que decide a transmissão da matéria que vai pra maioria das pessoas. Isso é lamentável, principalmente daqueles que exigem uma mudança de comportamento. Hoje mesmo, certa feita eu acordei, quando era acadêmico de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o título, Pelé no Flamengo. Acabaram todos os jornais do esporte, chamava Jornal do Esporte, era um jornal rosa que vendia no estado do Rio de Janeiro, o título era esse. Você ia ler a matéria, estava lá. A empresa Café Pelé vai instituir no bairro do Flamengo mais um dos seus estabelecimentos. Pois bem, cada um coloca a charge, a matéria, uns para vender mais, outros para, não sei que palavra que seria por conveniência, ilusão, acontece que a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade, o mínimo. Vocês fizeram um juramento de jornalista e muitas vezes esse juramento é rasgado com títulos que não correspondem à realidade. Primeiro, a tarifa não vai subir. E quando um jornal coloca a tarifa deve subir, você sabe o que significa deve? É obrigatório, é decisivo, é conclusivo. Então o título é o seguinte, ela vai subir. Agora, como é que esse mesmo meio de comunicação vai explicar amanhã que a tarifa não subiu? E o que é mais estarecedor é que eles colocam o título dizendo afirmativamente a tarifa deve subir sem consultar aquele que tem o poder para determinar o valor. Nenhum telefonema, nenhuma ligação. Então, é difícil, sabe? Fica muito difícil porque quem determina o valor e se tivessem cuidado de ler o contrato, saberia que a tarifa só poderia ser modificada no mês de novembro. Só no mês de novembro. É só ler o contrato. É uma questão que até foge a mim, a não ser que aconteça uma catástrofe de desequilíbrio contratual. O que não aconteceu? A greve do caminhoneiro é insuficiente para fixar valor a maior ou a menor. É bem insuficiente. Razão porque eu quero reunir todos vocês, logo após essa cerimônia, ali na minha sala. Nós vamos dar uma coletiva para vocês, porque é a última vez que eu vou falar sobre esse tema dentro da nossa cidade. Vocês estão causando um pânico lá fora. Vocês estão jogando com empresas contra pessoas e pessoas contra uma cidade. E isso não é justo. Querem fazer isso? Façam com verdade, com fatos reais. Mas não com improbabilidade, com hipóteses, com possibilidade. Isso é frágil demais. Isso causa insegurança. Vai ser bom para alguns, mas vai ser ruim para toda a nossa cidade. O que é a cerimônia de hoje? É mais um avanço do chamado Smart City, a cidade inteligente. Nós estamos disponibilizando ao usuário que ele possa adquirir os seus créditos, que ele possa escolher a sua rota, que ele determine o seu itinerário através do aparelho celular dele, dentro da casa dele, tomando o café da manhã dele ou fazendo a sua higiene. Ele vai decidir, ele vai comprar. Acabou esse negócio de entrar na fila, ficar um empurro, empurro. É uma facilidade, um acesso tecnológico a mais. Como nós estamos fazendo com toda a sinalização da nossa cidade. Aqueles que puderam ver ontem, em algumas redes sociais, era por volta de 22 horas, eu e o Janine, estávamos acompanhando a sinalização horizontal da nossa cidade. Nós estamos... Quem passar hoje pela Avenida Mato Grosso, vocês vão ver que todas as faixas, elas estão recebendo um tratamento tecnológico que na hora que você coloca a luz do seu veículo, ela ilumina no chão com todos os dizeres. Fora isso, nós estamos instalando a onda verde, nós estamos fazendo a pintura de todas as asses de ferro que abortam o semáforo. Nós estamos trocando todas as placas, nós estamos orientando melhor o motorista com placas dizendo que rua que ele vai à direita, se seguir vai para o aeroporto, se virar vai para a Fonso Pena. Nós vamos entregar à população aquilo que foi um programa de governo nosso. Onda Verde e a reforma total da semáforização horizontal e vertical da nossa cidade. Os trabalhos começaram semana passada e estão em andamento. Nós vamos fazer toda a Avenida Mato Grosso, toda a Avenida Fonso Pena, nós vamos fazer toda a Antônio Maria Coelho e nós vamos para as principais avenidas nos bairros da nossa cidade. Bom, parabenizar o trabalho da Agetec, parabenizar o trabalho do consórcio e imediatamente pedir ao consórcio, presenteia a nossa cidade, cumprindo a palavra que vocês deram ao gestor da nossa cidade. Tragam os ônibus novos, inclusive com ar-condicionado e climatizado. Eu já ouvi falar que devem vir para Campo Grande em média 30 novos ônibus, sendo deles quase a metade com ar-condicionado. Hoje nós já dispomos de 11 veículos desses com ar e climatização. Com mais essa quase uma dezena e meia, nós vamos chegar a quase 25 ônibus com ar e climatização dentro da nossa cidade. É pouco, é pouco diante da frota. Todavia, nós temos a certeza absoluta que o consórcio há de cada vez mais modernizar e saber respeitar aquele que faz a arrecadação da sua empresa, que é o usuário. Isso é respeito ao cidadão. E é por isso que a gente vem aqui em público pedir, não com o sentido de exigir, mas que vocês entreguem esses ônibus no aniversário da nossa cidade devidamente climatizado e com ar-condicionado. Com a questão a Jereg, em público, para também que não tenha nenhum tipo de disse-me-disse, a Jereg está cumprindo o seu papel, tem aplicado as multas necessárias a qualquer agência que presta serviço público e está descumprindo o contrato. Nós enviamos um projeto de lei à Câmara aumentando até essas punições, porque eram irrisórias. Então, nós estamos buscando um contrato, que é segurança jurídica que nós temos, é um instituto que nós temos em mãos para fazer valer os nossos direitos e cumprir também os deveres que o consórcio tem. A AGTEC e a AGTRAM. Parabéns aos funcionários. Vocês trabalharam durante esse tempo todo para disponibilizar essa ferramenta para a nossa sociedade. Então, eu chamo apenas a imprensa para que juntamente comigo o diretor-presidente da Jereg possam estar presentes nessa coletiva para, uma vez por todas, falar sobre essa questão de tarifa coletiva do transporte na nossa cidade. De uma mão, eu falo, não há hipótese contratual. Ainda que se eu quisesse, ainda que se ele desejasse, há um contrato. E esse contrato só prevê reajuste a maior só a partir de novembro. E não é do minha vontade, não. Tem uma série de elementos que devem ser considerados. E esses elementos é que mensuram o valor da tarifa. Não é o bel prazer, não. Para que vocês tenham uma ideia, só uma ideia, muito rapidamente. Quando nós recebemos... A gestão passada, em quatro anos, aumentou a tarifa em quase 30%. Nós estamos um ano e seis meses. A tarifa aumentou 5%. Vou repetir. A gestão passada, em quatro anos, aumentou a tarifa do transporte coletivo em quase 30%. Se você dividir 30 por 4, nós vamos encontrar um número aí aproximadamente 8% praticamente ao ano. Nós estamos um ano e meio e a tarifa subiu menos que 5%. Quatro pontos alguma coisa. Ou seja, está subindo por ano 2%, 2,5%. Bem aquém. Então, eu vou passar todos os números, todos os dados. Não vai haver aumento de tarifa. Marquinhos, vai haver redução? É isso que eu vou explicar ali para vocês. Para toda a imprensa, tudo direitinho. Que Deus abençoe e obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui. Tchau. Tchau. Tchau.